Então rapaziada, seja bem vindo aí quem tá chegando aí E se inscreva aí no canal que eu tô acompanhando o YouTube Que tá dizendo que tem muita pouca pessoa inscrito no canal aí Então se inscreva aí, me ajuda demais, deixa aquele like pra fortalecer meu canal aí Que eu posso tá trazendo mais vídeos aí pra vocês Lembrando aí rapaziada, informação pra vocês agora Dia 11 eu vou tá indo lá em Maringá rapaziada Então fica o aviso que dia 11 do mês que vem, novembro de 2018 agora Tô indo lá pra Maringá, galera Beleza, então? Então eu espero que se algum inscrito meu mora por aí Vai lá, Patião, bom domingo Conversar, eu nunca encontrei alguém em algum evento Só tirando meus amigos meus que eu já conheço aqui Mas ninguém, nunca encontrei nenhum inscrito meu que acompanha o meu canal Nossa, o cara tem que entrar agora Então rapaziada Espero que vocês tenham gostado do meu canal aí Quem é novo tá chegando agora Se inscreva que logo logo vai ter mais vídeo de eu tocando som Com certeza Com certeza, eu vou tentar arrumar o mais rápido possível Esse som pra tá tocando pra vocês aí, beleza? E eu espero que vocês não fiquem chateados por não ter som, não ter nada aqui E assim mesmo, né rapaziada? Fazer o que? Sempre tem que arrumar as coisas E assim mesmo E aí Vamos lá. E aí, rapaziada, só tenho a agradecer a cada um de vocês que faz esse canal evoluir. Se não é vocês que estão se inscrevendo aí, me ajudando demais, deixando o like, rapaziada, o canal não ia desistir. Porque cada um que vocês me ajudam aí se inscrevendo e compartilhando com todo mundo aí ajuda demais eu, beleza, rapaziada? Eu só tenho a agradecer a vocês. Me sigam, rapaziada, nas minhas redes sociais. Vai estar aí embaixo. Vai ter o Instagram, vai ter o Facebook e vai ter o link pra vocês entrarem no meu grupo lá no WhatsApp. Vou chamar eu pra trocar uma ideia, conversar comigo lá, beleza? E quando vocês pedirem alguma música, deixem nos comentários dos vídeos, rapaziada. Porque eu vou estar lendo e tocando pelo YouTube. Porque se vocês mandam lá no Facebook ou no Instagram ou no WhatsApp, eu não vou estar conseguindo achar depois as músicas. Porque tem muita mensagem que chega pra mim dos grupos de divulgação. E aí eu não consigo receber as informações de vocês, beleza? E nem gravar, porque aí eu tenho que selecionar da onde estão as perguntas, alguma coisa. E se vocês quiserem que eu responda alguma coisa, deixem nos comentários pra mim responder pra vocês, beleza? É só isso mesmo. E tamo junto, rapaziada. E eu aguardo quem for daqui de Londrina, que puder ir lá em Maringá. Vai lá, rapaziada. Ou quem é do Paraná aí, vai. Ou quem tá viajando pra cá, dão a ida lá, beleza? Conhecer nós lá. Vai ter o Alê, parece que vai ter o Daniel Crespo e o Bruno Garcia lá, beleza? Então, rapaziada. Então, eu acho que o vídeo vai acabar por aqui mesmo. Muito obrigado a todos aí que estão se inscrevendo e deixando aquele like. E compartilhando com vocês.